Fala galera do Universo Alternativa, aqui é o Luiz Alano fazendo mais um vídeo pra vocês Um vídeo completamente diferente né, do nosso rotina Eu tô aqui no evento da galera da família do gel aqui Que vai acontecer daqui a pouco Eu cheguei, eu sou... Como é, posso dizer, rico né Confere aí o vídeo aí Deixa bastante like, se inscreve no canal e ativa o sininho Eu vou mostrar alguns pedaços aqui do evento Não o todo, por causa que depois vai começar a zoar daqui O vídeo pode não ficar muito direitos autorais Ou alguma imagem que não pode né Mas lembrando, aqui é tudo legalizado Não tem... Antes de você comentar algum comentário É um ofensivo aí Pense bem, aqui é tudo legalizado Pense bem, aqui é tudo legalizado Pense bem, aqui é tudo legalizado Tchau, tchau. 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 Galerinha, o evento acabou de acabar aqui. Tá só com algumas galera aqui, curtindo aqui. Espero que vocês deem gostar do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Falou, galera.